Abertura Talcíria ao tejo, dos campos verdes à bravura das gentes, das tradições enraizadas, à frescura dos frutos que nos despertam os sentidos, Almeirim respira, move-se, estende-se por planícies de garra e força. Situado no coração do Ribatejo e constituído pelas freguesias de Almeirim, Raposa, Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, Almeirim é uma casa de porta aberta, de gentes com os valores texturados à flor da pele e com convicção no olhar destemido de quem enfrenta a vida diferente. O passado vivo, a ancestralidade e a herança de cada um dos nossos, faz-nos ouvi-los atentamente e cuidá-los com carinho. Nascemos e aprendemos deles e faremos de cada um a história de todos. Por isso investimos em cultura, por isso celebramos cada uma das nossas heranças. Compartilha, orgulho e muito amor. Com raízes fortes e rames a estenderem-se até ao céu, Almeirim investe no amanhã todos os dias. E as portas que tem abertas são casa e futuro para a ambição de grandes empresas. De homens e mulheres que acreditam no Ribatejo e na força para chegar mais longe. Cidade do Vinho 2024, Almeirim é tanto de tanto que o melhor é mesmo vir descobrir-nos. De paladar apurado, Almeirim põe sempre a mesa para mais um. Tem sempre um sorriso nos olhos e dois braços que recebem. A Almeirim é muito esperto ao riso, na leveza limpa dos novos aprendizes, puros como a água que nos decora as margens. Assim é a esperança que depositamos no horizonte. Assim é a energia que nos percorre o corpo, que nos move e nos entusiasma. Almeirim, um concelho onde dá gosto viver. A Almeirim, um concelho onde dám bons anos. A Almeirim, um concelho onde é mais sensível. A Almeirim, um concelho onde émos. A Almeiririm, um concelho onde Deus tem ab� 비 a ele.